Salve, salve, nação coral! Olha aqui o seu amigo Vladimir Lenini, mais uma vez aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é meu, é seu, é nosso. Esse é o canal do Ferrão. Agora, dizer o quê, meus amigos? Eu acho que quem pisou em rastro de corno foi o torcedor do Ferroviário, se é que vocês me entendem. Hoje falaremos de mais um jogo onde o Ferroviário bate, 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 bate e não consegue furar. Aliás, até conseguiu, né? Então, Ferroviário 1, Volta Redonda 1 e mais uma vez não sai gol de atacante. Incrível! Vamos falar desse jogo aqui muito mais... Ah, não estou legal. Mas assim mesmo vai. Vamos lá. Vinheta e vamos direto para o nosso comentário. Salve, salve, nação coral! Olha aqui o seu amigo Vladimir Lenini. Meus amigos, estamos aqui mais uma vez lamentando a falta de gols do Ferroviário. Rapaz, está virando já uma retórica, né? Está virando já aquela coisa chata. Então, assim, a gente avisa que o Ferroviário precisa de atacantes. A gente avisa que o Ferroviário precisa de um cérebro ali no meio de campo para poder municiar esse ataque. E as coisas vão... os jogos vão se sucedendo e nada de nós termos essas novidades. Como diria uma banda lá da minha época, né? Que a gente curtia muito, o Plebe Hood. A pergunta é, até quando esperar a Plebe ajoelhar esperando a ajuda do Divino Deus? Deus ajuda sim, mas nós aqui precisamos fazer alguma coisa. Diretoria, acorda! O Ferroviário está precisando de um homem que faça gols. O Ferroviário está precisando de um homem que faça com que essas bolas cheguem com qualidade no ataque. Nós tivemos, no primeiro tempo, a Dilson Bahia, que a torcida canta em verso e prosa, que não tem condição de ser titular do Ferroviário. O nosso treinador insiste em colocar o Bahia, já foi até explicado aqui no canal do Ferrão, que, taticamente, ele tem lá o seu trabalho. Mas, meu amigo, camisa 9, é para fazer gols! Nós tivemos o Thiago Aperibé, que é um rapaz esforçado, um grande. Não tem bolas alçadas na área para ele, mas quando a bola chega no pé do cara, ele perde gol. No segundo tempo, também aconteceu, como havia acontecido lá no jogo anterior, em Salvador. Então, mais uma vez eu pergunto, até quando esperar a torcida ajoelhar, esperando a ajuda de Deus? Não pode ser assim com a palavra. A diretoria, a torcida, clama! Nós estamos vendo, mais uma vez, o Ferroviário. Agora, não na segunda parte, nos jogos de volta. A gente está vendo o Ferroviário descendo a ladeira na primeira parte já. E não é isso que a gente quer. A gente está vendo que um jogo como esse, contra o Volta Redondo, o time tecnicamente fraco, o Ferroviário tinha condições de vencer. E, mais uma vez, perde a oportunidade de fazer os três pontos, simplesmente porque não tem quem bote a bola para dentro. É incrível isso! Nós ficamos assim, perplexos, nós torcedores, esperando que as coisas aconteçam, que a diretoria tome uma posição que traga um meio de campo que possa botar a bola no chão, que possa chamar a responsabilidade, que traga um matador, um centroavante, que possa realmente fazer os gols necessários para as nossas vitórias. E isso não acontece. A gente está vendo tudo esvaindo entre os dedos. E não é isso que o torcedor quer. Eu tenho certeza que não é isso também que a diretoria quer. No entanto, meu amigo, choque! Precisamos de um choque! Para que as coisas aconteçam. A gente não possa ver, mais uma vez, o Ferroviário perdendo a oportunidade de ir para a próxima fase. E pior, do jeito que as coisas estão, a gente pode até, infelizmente, ver o Ferroviário caindo de divisão. E a gente não quer isso. Repito, eu tenho certeza que não é o que a diretoria quer também. Mas para isso, amigos, vocês precisam chacoalhar, vocês precisam dar um choque, vocês precisam contratar quem faça gols. Bom, desculpa aí o desabafo. Sem mais nada para falar no momento. Beijo no coração de vocês. É para vocês, torcedores, que a gente faz isso aqui, tá? Saudações corais.